Aí a evolução do galpão, começando de uma forma, começando de uma forma, aqui as paredes já estão no jeito, do lado de fora aqui já foi divididas as baias, divididas as baias direitinho com madeira, cada local desse aqui, vão ser uma baias, até ali, só as voltas, continuando a pregar as madeiras ali, começando a tomar forma, por trás aqui as paredes, só no fresquinho aqui, vida boa, comendo, bebendo e botando, coisa melhor não, já estão no campadinho, isso aí ó, criatório Neves, as baias quase prontas, em pouco tempo a gente vai montar aptos aqui a receber grandes pedidos aí de ovos do Brasil inteiro, várias raças, Deus quiser, agora vou trocar de roupa ali para ajudar o povo, valeu gente, boa tarde.